Christopher Reeve sempre será o melhor Superman de todos os tempos, na minha modesta opinião. Se você não concorda comigo, você tá errado. Mas até a gente tem um filme provando isso. O filme se chama Super Barra Man. E a gente conversou com o diretor, com os diretores, na verdade, com os filhos do Christopher Reeve também. Assistimos ao filme e vamos comentar tudo isso agora, né, João? Vamos, Folas, vamos, porque é um documentário muito lindo que resume de uma forma muito direta e às vezes até sem passar pano, né, a história do Christopher Reeve como ator, como pai, como profissional e como Superman. E acho que a beleza do documentário tá justamente no título, né, no Super Barra Man, porque ele humaniza o Christopher Reeve, que, claro, tem toda a questão do acidente dele, que muitas pessoas até podem não conhecer a história por completo. Então, o fato dele ser muito humanizado na figura de pai, na figura de ator, na figura de profissional e na figura de ser humano nesse documentário, é importante até pra gente perceber a grandiosidade dele, a grandiosidade das ações dele, seja como ator, seja também como filantropo, né, capitaneando aí uma grande fundação em prol das pessoas com paralisia. Então, assim, se a gente puder resumir o documentário em algumas palavras, é em admiração, é choro, sabe, é em alegria, é em empolgação. São muitas coisas que resumem o próprio Christopher Reeve também e a forma dele de ver o mundo e como a gente, né, como público, via o Christopher Reeve, né, Folas? Sim, e quando você fala em humanização, é uma coisa até muito interessante, porque não é que eles mostram que ele era perfeito, a graça está justamente nessa, né, principalmente no primeiro casamento dele, quando acabou, ele foi casado duas vezes, a primeira vez com uma mulher inglesa, que ele conheceu durante a filmagem do primeiro Superman, ela era, trabalha com agência de modelos e tal, acabaram ficando juntos, não sei o quê, tiveram os filhos, tiveram dois filhos e teve um momento que não estava mais falando entre eles, tipo, ele, cara, como ator, ele fazia outras coisas, conhecia outras pessoas. E eles não eram casados, hein? Não eram casados, na verdade, nunca se casaram, nunca se casaram. Tem um dos filhos que fala até, ou não lembro se é um dos filhos, ou enfim, é mencionado de que após o nascimento de um dos filhos, logo depois ele foi esquiar com os amigos na França e tal. Quer dizer, não era o exemplo, né, que a gente vê, assim, uma pessoa perfeita, não, não era isso. Ele era uma pessoa, era um ser humano, que tinha as suas falhas também. Acho que essa é uma das coisas interessantes, né, pra gente até quebrar um pouquinho com isso. Não à toa, durante todo o filme, a gente vê a barra, né, que tem presente no título, na verdade é uma kriptonita. E a gente vê em vários momentos essa kriptonita tomando conta do Superman, deixando ele mais fraco, mais vulnerável. Até que, enfim, né, a gente vê realmente todo o poder dele surgindo mais pra frente, principalmente depois do acidente, com todas as coisas boas que ele fez, né, justamente no momento que ele tava mais frágil de todos. Sim, é verdade. Tipo, todos os estudos com células-tronco, ele foi um super pioneiro, né, em bancar isso daí. Os trabalhos com pessoas com paralisia, como você falou. Então, quer dizer... As gafes também, né, com uma propaganda dele se levantando. Foi uma propaganda que deu muito o que falar na época, né. Então, assim, tudo isso representava um pouco do Christopher Reeve, de quem ele queria ser pra essas pessoas, né. E eu tive a chance, né, de conversar com os filhos do Christopher Reeve e perguntei, né, por que vocês acham que o pai de vocês é o Superman perfeito? Vamos ver a resposta deles aí. E aí, eu sempre disse que ele colocou o Superman, né, ele disse que ele colocou o Superman. Ele disse que ele foi o Clark Kent, e aí ele trouxe o Superman. Ele poderia ser um caricature, né, ele poderia ser jogado de um filme, de um filme, mas, de vez, ele queria mostrar o que o mundo é o que o mundo é procurado, o que eles estão procurando para um hero, o que eles estão procurando para? E ele foi que o personagem e o personagem que eu acho que realmente stood o testo de tempo. Eu acho que o performance, em conjunto com a visão do diretor, ele ficou o certo certo para o filme e o genre que fez o seu sucesso, e fez o personagem do seu personagem resonate com so many pessoas, né, E também, né, Forlas, como a gente falou no início do vídeo, né, de que o título do filme era Super Barra Man, eu confesso que, como audiência, como público, né, eu estranhei de início o título, porque, pra mim, era muito simples. Era só colocar Superman, a história do Christopher Reeve. Nada mais explicativo do que isso para um documentário que narra a história de vida dele. Só que os diretores têm até um ponto muito interessante sobre por que resolveram dividir, né, o título Super Barra Man e também por que que tem a Kriptonita ali no meio e como isso faz sentido para a narrativa do documentário. Mostra aí. Eu acho que, desde o início, seria verdadeiro dizer que sempre quisermos ter Superman no título, porque sentimos que os jovens da audiência de hoje não poderiam saber quem o Christopher Reeve era. mas eles definitivamente sabiam quem o Superman era. Então, nós percebemos que isso era importante, apenas em termos de comunicação algo que as pessoas vão querer ir e ver. Mas também, claro, nós percebemos que esse era um homem que, para um ponto, o seu nível, o seu nível de profissional foi usurto por Superman, por o ideia do super-hero, e que became um hero em real-life. E isso era muito importante para nos comunicar. Então, nós nos sentimos que, nós não conseguimos apenas chamar ele o Superman, porque o Walters tinha nada a fazer com o projeto e eles deveriam decidir que nos imprimir o seu copyright. Então, nós colocamos o forward slash entre Super e Man, e quando o Walters finalmente saw o filme, eles, como muitas outras coisas, eles disseram, o que é um ótimo título. Eu estava com medo de mudar o título, mas eles gostaram. E o slash, a forma que nós desenvolvemos isso, é a kryptonite. Então, é um pouco a coisa que realmente split, que, infelizmente, Chris, em dois, é o seu accidente, e é assim que nós gostamos, nós gostamos, como antes o Peter disse, nós gostamos de criar esses elementos metafóricos que relacionam com os temas do filme, ou os carácteres, e o título foi um desses elementos. É muito legal, né? Porque foi rápido, cara. Foi mais rápido que uma bala. Olha aí! Mais ágil que uma locomotiva. Porque o projeto foi anunciado em Cannes, num ano, daí depois ele foi pra Sundance, que é o festival de cinema independente, lá nos Estados Unidos, causou alvoroço, e a Warner comprou lá. E agora está sendo lançado pela própria Warner. O James Gunn falou assim, cara, a gente precisa comprar esse filme. Porra, James Gunn. Não tem como a Warner, né? Tipo, não ser distribuidora desse filme, né? Então, é super legal também. Tem o James Gunn como o chefão da DC Comics agora, né? Da DC Filmes. É. Fazendo esse serviço mesmo, né, cara? Tipo, mostrando aí todo o carinho que as pessoas têm pelo Christopher Reed. Por falar em carinho, tem uma coisa super legal também. Eu perguntei pro Will, que é o filme mais novo do Christopher Reed, que ele vai fazer uma ponta no filme do James Gunn. É verdade. Eu quis colocar ele numa saia justa ali, pra ele falar coisas sobre o filme. Colocou numa cueca por cima da calça. Não foi uma saia justa. Mas aí eu perguntei justamente sobre isso, né? Sobre o respeito que ele viu as pessoas, tratando como as pessoas vão ter esse carinho, esse cuidado todo, com o legado que o pai deles deixou como Superman. Eu... 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 Eu can't tell you a thing. É tudo bem. É tudo bem top secret que nós vamos ver com o final quando Superman vem ao ano. Porque eu sei que eu fiz. Eu tenho não ideia do contexto do que o meu scene foi ou algo. Eu só sei o que o meu lugar. O que eu sei. Mas eu vou dizer que James Gunn e Peter Safran, que são responsáveis de DC Studios, have been lovely to each of us throughout this process in terms of getting this documentary out into the world, but also their respect and reverence they have for our dad as a man, but also for his portrayal of Superman. It's been a gift to get to know them and to see the care with which they've treated our story and our dad's story. It's a privilege. Acho que uma das coisas que mais me surpreendeu no documentário Folas foi a história da Dana Reeve, que era muito congruente, obviamente, com a história do Christopher Reeve. A Dana Reeve foi a segunda esposa do Christopher Reeve. A primeira esposa. A primeira esposa. Aquela que ele casou, de fato, e é mãe do Will Reeve. E eu me surpreendi... Que é a lata do pai. Nossa, o Will Reeve é igual. O Will Reeve parece mais com o Christopher Reeve do que o Brandon Roth, porque o Brandon Roth parece o Will Reeve. Sabe? É muito louco. Deu a volta. Deu a volta, deu a volta. E eu me surpreendi porque eu não conhecia a história dela. Eu não me lembrava, porque eu era muito criança, na época que o Christopher Reeve sofreu um acidente, que ele faleceu, eu não lembrava que ela tinha uma história tão presente em toda a fundação Christopher Reeve para paralisia, contra paralisia, melhor dizendo. E também, como uma voz ativa, uma porta-voz junto com o Christopher sobre essa questão, principalmente, para pessoas com paralisia nos Estados Unidos. E outra coisa que eu fiquei muito surpreso foi o que aconteceu com ela. Eu não sei se eu vou trazer, acho que eu não vou trazer isso aqui, acho que você conferir no documentário, você vai ter uma noção mais completa disso. Mas mostra bastante sobre o destino da Dana Reeve, sobre como a fundação deles dois era deles dois, sabe? Não é do Christopher Reeve apenas, era dele com a Dana. e como após a morte do Christopher Reeve, o que aconteceu para a Dana lidar com isso e para a fundação chegar ao que é hoje em dia, sendo capitaneada pelos filhos deles. Eles estavam recém-casados, cara. Tipo, o Will tinha, ele comemora o aniversário dele de três anos no hospital quando o pai tinha acabado de sofrer um acidente. É verdade. Eu acho que é três ou quatro anos, uma coisa simples, ele é super pequeno. Isso. E mostra justamente esse carinho e esse cuidado todo que ela teve com ele. Os diretores até falam um pouquinho disso também. Ele ama histórias. Eu não sabia muito, eu não sabia muito sobre a Dana e eu não sabia como muito o pai seria uma parte importante da sua vida. Como muito ela, como sendo uma segunda partner, como muito ela se acreditou as crianças de uma previsão e depois quando o seu marido não conseguiu se mover, não conseguiu não conseguiu não conseguiu fugir nenhuma, não conseguiu mais amosa para ela, não conseguiu ela, não conseguiu ver, não conseguiu ela. ... More and more as we crafted the film She became essential As one of the lead characters of the film Not only because she's Will's mom And she's stepmom to the two But she's an extraordinary individual And she had an energy Michael says that she has a chaotic energy She would just walk in a room and everything would fall But she would change people's mood She would change Chrissy's mood when it was dark And she was a single mom in a way To a young child As well as a very Disabled husband And I think this This is a beautiful message Of pure, pure love And dedication to your family Which goes me straight to my heart Yeah, me too For me it was that But also the friendship with Robin Williams Which we knew a little bit about But we didn't realise how profound that was And how important it was For both men in their lives So I think that exploring that story And bringing it out Was tremendously important And, you know, Marsha Williams Who is like the fairy godmother To the family And to the kids And was very much to Chris and Dana Giving such support with Robin To them She sort of became the fairy godmother Of the film as well And that she gave us Some wonderful archive That no one had ever seen before To help us tell the story Of the friendship E pra mim A coisa que mais chamou A atenção, cara Foi Robin Williams Eu tive a chance De entrevistar o Robin Williams Algumas vezes O quê? Acho que duas ou três vezes E, cara Sempre era uma coisa Você não sabia o que ia acontecer ali Apenas que ia se dergando pra caralho Que foda Porque ele era Meu, showman Ele fazia Cara, só, sei lá Não dava pirueta Porque ele tinha que estar sentado Na cadeira Mas é isso, cara Era uma loucura, mano Era muito legal E ele aparece bastante Porque eles eram super amigos, né O Robin Williams E o Christopher David Desde Eles foram Dividiram quarto Na faculdade, eu acho Uma coisa assim Então tinha essa ligação super forte Todo ano Quando era o aniversário Do Aniversário, né Entre aspas Do Do acidente O Robin Williams Fazia uma festa Pra Pra celebrar a vida Né E todas as pessoas Que estavam ali reunidas E tudo mais Então realmente É uma pessoa super próxima Super querida E tem um depoimento Não lembro agora De quem que é Que fala Até em algum momento Eu tenho certeza De que Se o Christopher Tivesse vivo Até hoje O Robin Williams Ia estar aqui com a gente Cara, nessa hora Eu caí Assim, cara Porque É isso Tipo Um Servia de De âncora Pro outro Assim Tipo Era uma relação Realmente super legal E os filhos dele Falaram também Um pouquinho Sobre essa relação Dos dois Eu lembro As famílias Justo E os filhos dele E se tornaram Assim Depois de um Deve 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 Incident Diz 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 E Eles Eram Muito Pilar de O apoio Para eles E Para nossa família E Foi Muito Incredible E A dia Ainda estamos muito perto com Marshall Williams e com os filhos de Robert, e foi uma coisa incrível para prestar witness também. Um olhar tão pessoal e tão próximo, e trazendo também pontos de vista dos filhos dele, de quem conviveu com ele, atores e atrizes que estiveram lá próximos, e também nerdolas que nem a gente, que são fãs do herói, são fãs do personagem e da história do filme de 1978, vão se surpreender com tanta coisa que vale o seu ingresso, sabe? Vale você ir lá no cinema assistir. Os fãs de Star Wars têm uma coisa para aprender. Os fãs de Star Wars. Não sei se aprender, mas vão ver uma coisa que eu achei legal, uma curiosidadezinha ali, bem bacana. Eu já sabia disso. O que passou ali eu já sabia disso. Mas é muito legal justamente a gente entender o que era ser o super-homem naquele momento. O Christopher Reeve, ele era um ator de teatro, tipo, ele é um cara que tinha ali uma potencial de carreira, né? Tipo, dentro do próprio teatro. Aí, tipo, as pessoas, acho que é o Jeff Daniels que fala uma hora, pô, você vai largar... Jeff Bridges, não? Jeff Bridges ou William Hurt? Tem alguém aqui, né? Que era o William Hurt, alguma coisa assim que falou. Não, não faz um negócio desse. Pô, você vai largar isso aqui para fazer um filme de... Não existia filme de um mimo aí na época, né? Mas para fazer um filme tinha um jubi. Por dinheiro? Criança. É. É, tipo... Boleto, cara. Tipo, ele era um ator meio chicsperiano, né? Tipo, uma coisa assim. Mas toda a culpa tentava... Porra, aí foi o papel da vida dele, né? É. É, é verdade. E é isso. Até hoje, para mim, de novo, né? Tipo, eu acho... E não só para mim, né? Para um monte de gente. A gente vê justamente como sempre que vão escalar um Superman. A comparação imediata é com o Christopher Reeve, né? Tipo, tanto é que já buscaram outros atores que tinham uma semelhança física com ele. Um rosto parecido. Porque é isso. Ele era realmente a encarnação do Superman. E como o filho dele falou, ele treinou para isso também, né? Nossa, sim! Porque ele era só um cara muito alto. Ele tinha 1,90 encaralhado. Tipo, mas ele ficou forte, cara. Ele era forte, realmente. Sim, sim. Mas ele começou magro, né? Para fazer o Superman. E depois o David Prowse aí botou ele para aprender, sim, espero eu, o uso do suco. Natural. Mas, enfim, fica a dica aí, fica a recomendação. Super Barra Man, estreando nos cinemas um documentário sensacional sobre a história do Christopher Reeve. A gente assistiu, a gente chorou, a gente amou. Essa é a dica de ouro. Leve lencinho. É, leva. Leva um super lenço, porque vão vir super lágrimas aí. Mas, realmente, é muito importante, né? Para quem viveu, para quem lê os quadrinhos, quem assistiu aos filmes, com certeza vai se emocionar com isso. Para o alto e avante.